Essa é mais uma, tá? MC Bruno Ribeiro, DJ Lelo, tamo na casa Fale no baile É poucas palavras, eu vou fazer você dançar É poucas palavras, eu vou fazer você dançar É bunda pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Ela não quer o meu dinheiro Ela não é mercenária, ela só quer dar uma sentada Sentado, uma sentada Ela só quer dar uma sentada Sentado, uma sentada Ela só quer dar uma sentada Sentado, uma sentada MC Bruno Ribeiro, DJ Lelo, tamo na casa Fale no baile É poucas palavras, eu vou fazer você dançar É poucas palavras, eu vou fazer você dançar É bunda pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Ela não quer o meu dinheiro Ela não é mercenária, ela só quer dar uma sentada Sentado, uma sentada Ela só quer dar uma sentada Oi, 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 oi oi, oi, ara